No céu cinzento Recuamos ao século XX português. O desporto rei, como agora, era o futebol. Podemos dizer que ele assume um grau de popularidade na sociedade portuguesa a partir da década de 20. Ele depois da década de 30, década de 40, são décadas de continuidade de uma certa popularização do futebol, que já tinha começado, como eu já disse, na década de 20, com a criação da Seleção Nacional, o Campeonato de Portugal, o conjunto de competições. O Estado Novo era titular na política portuguesa e, na década de 60, aproveitou-se do futebol. O Eusébio que o diga. O Eusébio, toda a gente sabe, que descanse em paz. O Eusébio, quando quis ir para fora, o Salazar mandou o chamal e disse, não, tu daqui não sais, não vais para lá de Deus, ficas aqui a jogar. Porque se o Eusébio tem saído naquela altura, acho que era para um clube italiano, penso eu, o que é que ele não teria atingido? O progresso chega onde os homens chegam e a mesma terra que o Tejo separava estava agora unida no abraço da nova ponte. Em 66, quando é inaugurada a ponte, na altura a ponte Salazar, hoje ponte 25 de Abril, curiosamente, quem está ao lado do Salazar na inauguração é o Coluna, o Mário Coluna, um jogador do Benfica, que até em entrevistas posteriores disse que ficou muito surpreendido, de repente, era a grande figura da inauguração. Já é um regime que já vem com grandes dificuldades e, obviamente, o início da Guerra Colonial, em 1961, vem gravar tudo isto. O futebol, enquanto espaço de representação social, ele também é um espaço em que realmente o regime vai haver algum tipo de aproveitamento, é verdade, mas também existem os movimentos da oposição ao regime que também se aproveitam no futebol. O futebol sempre foi um microclima em que vão conviver quer os oposicionistas, quer os homens do regime. Os próprios clubes, as próprias equipas de futebol, tinham muito esse chame de dimensão. Portugal were dominant throughout, and in the 27th minute, Eusebio extended their lead with a powerful header. Uma altura complicada para Portugal, em termos internacionais, estava a ser muito pressionado pela comunidade internacional, por causa das colónias, das antigas colónias, e da Guerra Colonial. E, portanto, o futebol acabou por servir, muitas vezes, para fazer propaganda ao regime, nomeadamente na questão do ultramar. E o facto de uma grande parte dos jogadores da seleção portuguesa e do Benfica e do próprio Sporting serem oriundos das então colónias, acabava por ser uma forma de legitimar o próprio regime e o colonialismo, neste sentido. Pode-se dizer que a década de 60 até foi aquela em que foi mais aproveitado o futebol, porque antes disso o Salazar e o Estado Novo nunca tiveram empatia nenhuma com o futebol e até acabaram prejudicá-lo na maior parte das vezes. Em Nambuangongo, tu não viste nada, não viste nada nessa dia longo, longo E a cabeça cortada e a flor bombardeada Não, tu não viste nada em Nambuangongo Em África, o sangue da Guerra Colonial deixava feridas abertas à jovem população portuguesa. O medo tomava conta de mães e filhos, incluindo jogadoras. Nós éramos obrigados a ser militares, raramente escapávamos ao serviço militar porque era uma coisa que, principalmente para mim, que eu era futebolista na altura e era jogador da primeira divisão, mexia um bocadinho com o nosso futuro e tanto no futebol como na vida não há dúvida nenhuma que era uma pequena ditadura e claro que vivia com o coração nas mãos com medo de vir a ser mobilizado, de interromper a minha carreira de futebolista. Eu jogava no Vitória na altura, que fui mobilizado para Angola não fui porque o Vitória na altura assumiu a responsabilidade de fazer a troca e conseguiu fazer a troca e eu não fui. Era uma coisa assustadora, não é? E principalmente os que vinham, os que iam e que ficavam lá e os que vinham e que já não vinham em condições normais de vida. Eu tive medo, eu tive medo, eu estudei na tropa para ir para escriturário eu nunca fui escriturário, mas eu sabia que se fosse escriturário nunca ia ao ultramar se ficasse entre os 30 primeiros e eu estudei muito, fiz os testes como deve ser, fiz tudo como deve ser para não ir ao ultramar e fiquei em quinto lugar do curso portanto fiquei logo à vontade, sabia logo que não ia para o ultramar e até me parti as pernas que eu era profissional de futebol se tinha ido para o ultramar. Ninguém gosta de sair daqui para ir para uma coisa que praticamente também nessa altura era colonial, era nossa andar à guerra com outras pessoas e a destruírem-se o ser humano uns aos outros era uma coisa assustadora, não é? Em Nambuangongo a gente pensa que não volta Cada carta é um adeus, em cada carta se morre, cada carta é um silêncio, uma revolta Em Lisboa na mesma isto é, a vida corre e em Nambuangongo a gente pensa que não volta É justo que me fales de Hiroshima Baixos níveis de escolaridade, progresso abaixo da expectativa na Europa, tortura e censura A realidade ausentava-se da consciência nacional Nem sequer havia consciência política propriamente, em entrevistas com o Coluna e com o Eusebio, por exemplo, dão perfeitamente para perceber que não tinham essa consciência política E no fundo acabavam por cumprir um pouco o papel que lhe estava destinado E consideravam-se obviamente já com muita sorte por poderem ser e ter a ascendência, digamos, ou a mobilidade social ascendente que tiveram A primeira vez que eu ouvi falar em fascismo foi em Itália E houve alguém lá que estava à espera das cognitivas e disse Salazar e fascista E ficámos assim um pouco admirados porque era uma expressão que nós não estávamos minimamente habituados a ouvir E a política para nós passava ao lado, não é? Em 1973, o Pedro Roto saiu do Vitório de Setúbal exatamente por esse regulamento interno que foi aprovado pela direcção Em que um dos itens era realmente que os jogadores não podiam dar entrevistas sem ter autorização do clube O outro era só se podiam casar no defeso e mesmo assim tinha que ser com autorização do clube E realmente também pensei nisso Em termos das entrevistas não mudou muita coisa Só quando fui para a tropa e comecei, quando enverdei para o profissionalismo de futebol Mesmo assim eu não tinha Eu joguei muito, eu joguei na Cuf desde 69 até 74 E depois ainda joguei em 75 Acabei o candidato em 75 E não se notava isso O futebolista e o desportista, de uma forma geral, era completamente despolitizado, não é? No fundo, era mantido numa bolha em termos sociais Não era tão privilegiado em termos financeiros como é hoje em dia, obviamente Mas, apesar de tudo, tinha uma situação muito superior à média dos portugueses Ainda hoje atravessamos mitos e temas que não foram bem assim e que figuram ainda no imaginário português Nas últimas duas décadas, em termos de investigação sobre o futebol português Eu acho que começámos a desconstruir algumas narrativas Eu acho que, primeiro, quando olhamos para todo o período do Estado Novo Por exemplo, quando se fala Naquele período a violência no futebol não existia 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 muita violência no futebol português O futebol português tradicionalmente sempre foi muito violento Quer ao nível dos adeptos, quer mesmo do ponto de vista do jogo jogado Quer a violência sobre os árbitros Sempre teve muito presente A questão do racismo é sempre uma ideia também imaginar Quando olhamos, por exemplo, para a imprensa daquela época Analisamos, raramente vemos esse discurso racista Em relação ao jogador negro, por exemplo, de um futebol português Mas ao sempre tempo presente Quando olhamos, por exemplo, para certas biografias Como, por exemplo, a do Peruteu Contem-me muito essa narrativa Há todo um conjunto de narrativa A narrativa do Benfica, o clube do regime Tem muito a ver com o período do Áurea da década de 60 Em que se associa, obviamente, às vitórias do Benfica Há uma certa internacionalização do futebol português Em que o regime se vai aproveitar disso Mas não podemos esquecer, por exemplo, o período áureo do Estado Novo Que será, obviamente, a década de 40 É o período áureo dos cinco violinos E nunca associamos esse período, por exemplo À questão do Sporting, dos cinco violinos Ser um clube de roxime Eu acho que o futebol português Do ponto de vista daquilo que é Os períodos hegemónicos de cada clube Tem mais a ver com questões de estruturação do clube Bons jogadores, bons plantéis Obviamente dinâmicas do ponto de vista De profissionalização melhores do que os outros clubes E que determinou, digamos assim, períodos áureos dos clubes E estamos a falar sobretudo da década de 40 Que apanha o período de cinco violinos de Fernando Peiroteu Depois virá, obviamente, um período de transição dos anos 50 Em que o futebol clube português ganha ali alguns títulos Mas é claramente um período de transição De hegemonia entre o Sporting e o Benfica E depois, claramente, o período de hegemonia do Benfica A partir da década de 60 É difícil, do ponto de vista da narrativa Suster esta questão do clube do regime Porque essa é uma coisa que me faz um bocadinho de impressão É dizer que não havia um clube do regime Provavelmente não havia Mas o que havia, de certeza, eram clubes que não eram do regime E, obviamente, os clubes de fora de Lisboa Eram prejudicados porque o centralismo era muito maior Do que existe ainda hoje Se hoje ainda há centralismo Imagine-se no Estado Novo E, portanto, obviamente, os clubes de Lisboa Eram beneficiados Isso é inegável E penso que negar isso É uma desonestidade intelectual de todo tamanho Essa é uma verdade que é incontornável Por muito que não dê jeito a algumas pessoas Mesmo em termos de análise histórica E, portanto, penso que seria importante Estudar também esse aspecto Porque, na realidade, eu já referi há pouco O tipo de condições, as regras que existiam Por exemplo, em relação aos dirigentes nacionais Por exemplo, da Federação Que, obviamente, beneficiavam os clubes de Lisboa E não é por acaso que durante o Estado Novo Nesse aspecto foram beneficiados Presos políticos e lápis azul E a voz ao lado Poderia ser a da falsa amizade A liberdade é É nós sentirmos Que somos livres De fazer aquilo que pretendemos Com regras Mas não sentimos em nosso redor Pessoas que estão Atentas àquilo que a gente faz Eu acho que Era uma coisa que acontecia muito Eu sentia que na taberna O meu pai tinha uma taberna E na taberna do meu pai Ia lá muita gente sentar-se Para ver o que é que as pessoas diziam Para Contra o governo E essas pessoas Na altura chamavam-se Ação Nacional Popular Pertenciam à Ação Nacional Popular Saíram pessoas Aquilo que trabalhavam para o governo Para ganhar o seu salário Intimidando os outros E acusando os outros De que se estivessem a falar mal do governo Para mim Hoje isso não existe E para mim isso Não há nada que pague A liberdade de expressão A liberdade das pessoas A irem para onde querem E para mim o 25 de Abril Não é por beneficiar em termos de futebol só Mas beneficiou toda a gente O Santana Que chegou a ser um jogador Célbre no Benfica E que se revoltou contra este estado de coisas Chegou a estar preso Chegou a ser preso Pela PIDE Por No fundo Por se manifestar Contra este estado de coisas E era um jogador Famosíssimo na altura Juntava-se a tudo isto Uma forte pressão internacional Junta-se a movimentos Sociais e culturais Que vinham de fora Tens que recuar Mais de 50 anos Portanto, mais de meio século Entretanto, em meio século Houve transformações profundas E uma delas Foi logo a Revolução de Abril Claramente se sentia Que o país iria mudar A Académica chega a final Com o Benfica Em claramente Estava em sequência Com aquilo que tinha sido Os movimentos também De estudantis em Coimbra Por causa daquele momento simbólico Em que se pede a palavra Numa sessão De inauguração do edifício em Coimbra Em que depois se recusa Essa palavra aos estudantes E a partir daí A partir daí Há ali todo um movimento E eu acho que o futebol Depois acaba por ser Um espaço de representação Ao final da Taça de Portugal De 1969 Espaço de representação Daquilo que eram os movimentos Oposicionistas ao regime A partir da academia Neste caso Dos estudantes de Coimbra Tanto é que essa Nós podemos dizer Do ponto de vista Da análise política Ligada ao futebol A Taça de Portugal A Taça de Portugal de 1969 É mais simbólica Precisamente por causa Desse movimento oposicionista Teve Aliás Não foi Não chegou a ser transmitida Na televisão Não foi Houve cartazes Nas bancadas De oposição ao regime O Américo Tomás Não foi ao jogo Exatamente O Presidente da República Portanto há ali Uma tensão enorme Em relação a essa final O povo vivia uma narrativa Que não era real Em que as pessoas Não podiam dizer Aquilo que pensavam Não se podiam reunir Tampouco E tinham no fundo Que Pelo menos fingir Que concordavam Com esta visão Esta visão do mundo E portanto Um regime desses Não permite afirmar a diferença Seja 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 Ela qual for E portanto O que me choca mais E o que me Entre aspas Magou a mais É ver 50 anos Depois do 25 de Abril Termos que Lidar novamente Com Muitas Muitas Destas ideias Aqui Posto de comando Do movimento Das forças armadas Na madrugada Do dia 25 de Abril O movimento Das forças armadas Portuguesas Estabeleceu o controle Da situação política Em todo o país As forças armadas Portuguesas Apelam-me para todos Os habitantes Da cidade de Lisboa Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade O caso do futebol português Tem essa história simbólica O Sporting tinha de jogar A uma competição europeia Fora Portanto Tenta regressar E não consegue regressar Porque as fronteiras fecharam Lá tenho que ir buscar O tal lance De qual Eu me vou penitenciar Mais uma vez Em que o Marinho Fez uma jogada extraordinária Pela esquerda Dá a bola para trás Eu Quando cheguei Para tocar nela Vi o guarda-reis E um dos defesas A sair daquele lado E eu procurei Metê-lo Precisamente No sítio Onde eles vinham a sair Mas com tanta infelicidade Que a bola passou Ao lado do posto Aí a faltar Dois ou três minutos Para acabar o jogo É realmente um problema grande Um desânimo tremendo Mas a partir daí Ficámos também Com a convicção Que poderíamos ter passado Poderíamos ter ido à final O regresso É que foi Realmente mais dramático Porque nós já vínhamos Levantámos muito cedo Para fazer A viagem Passada a Alemanha Oriental Para a Alemanha Ocidental E nós chegamos A uma certa altura Que à frente Do nosso autocarro E um automóvel Com os diretores Com os diretores Do Magdebubo E os diretores Do Sporting Inclusive O Sr. Presidente O Felicito O Sr. João Rocha E também Na altura Começaram a fazer sinal Dentro da própria autoestrada Para encostar à direita O autocarro encostou Abriram as portas O Sr. João Rocha Chegou à entrada E disse Era só para participar Que houve um golpe De estádio em Portugal Aquilo para a maioria De nós Aquilo Um golpe de estádio Que era um golpe de estádio Também levada da breca É a história De José Rachão Nesse dia Fui chamado ao comandante Foi lá ao gabinete Ou do segundo comandante Já não me recordo bem E ele disse O Sr. João Hoje não saias do Portão Não vais treinar E eu já não me recordo bem Isso eu não tenho bem a certeza Mas parece-me Que chegávamos com uma lença aqui Parece-me E eu digo assim Não vou treinar Nessa altura O Montes tinha uma boa equipa Tinha o Ricardes O Alves O Ivaristo O Seiros Tinha uma grande equipe Bons médios Bons médios E eu digo assim Se eu não vou treinar Não jogo E eu disse ao comandante Temos um jogo tão difícil O bingo Eu gostava de ir Não podes Não saias daqui É um aviso que eu te faço Eu fico Não fico na mesma Está a ver o que é que eu fiz Não estava de serviço Não estava nada Tive dentro do carro E vi para o montijo Está a ver Não sabia nada Apareceu o senhor Que eu vivia aqui numa residencial Ele era solteiro Nessa altura Acabei por casar no ano a seguir Em 75 Em 1965 E apareceu o meu senhor A bater-me à porta Lá da Europa E seis da manhã São a janela São a janela Passa embora para o corteiro Que isto está tudo em guerra É uma revolução Está em guerra O quê? E eu tinha trazido Porque pedia alguém Parar-me para o caminho Eu tinha trazido a farda de saída Nem sequer a farda de serviço E o que é que acontece Meti-me dentro do carro Meti a farda à pressa Até vendas novas Mandaram parar o carro Há umas três vezes Que era Brigadas Que já estavam a fazer Dos meus colegas O regresso de Tomé Seria uma odisseia Porque É pá Foi um bocado Preocupante Na altura E depois quando chegámos A Frankfurt Aí é que houve um desanuviar Mas ao contrário Também Porque aí viemos a saber Que as coisas não eram Tão lícitas assim Porque eles disseram-nos As pessoas que estavam no balcão Da TAP Que estava encerrado Não havia aviões para Lisboa Eles dizerem Nós ouvimos agora na BBC Há milhares de mortos Centenas de milhares de feridos E aí a preocupação foi grande Foi como deve calcular Apesar de ainda termos ouvido Uma outra pessoa Ou pelo menos duas pessoas Que lá iam Uma dizer para a outra É pá Eu que deixei o meu carro Ainda baixa A preocupação dele não era Não era a família Era o carro E de carro Chegava José Rachão Ao quartel da tropa Praticamente ninguém sabia Ninguém sabia Que ia ser uma revolução Cheguei à entrada do quartel Ali na praça Da escola de vendas novas Meti o meu carro O mini Tinha um mini na altura Direito à porta À porta estava tudo fechado Eu até disse Já tudo fechado Vi logo uns canos De umas pingardas Apontadas a mim E eu saí do carro E disse É pá Sou eu E eles Abriram a porta Eu entrei devagarinho E disseram Pá tu és maluco Pá onde é que tu me andaste Eu fui treinar Eu sabia lá que havia Eu não sabia que isto ia acontecer Então estava aí Vem um comandante Lá pelo botão Estava um caminhão Para sair Com alimentos E etc Toma lá uma espigarda Mete ali em cima do caminhão Vai para Mandaram para Ao pé Do Cristo Rei Porque estavam lá Os canhões de artilharia Apontados Para Para Lisboa O Sr. João Rocha Que foi lá Acompanhado E protegido No bom sentido A palavra Por Os polícias Que estavam na fronteira O levaram-me lá E ele Fez a sua Demarche E conseguimos Entrar Então no país Era um E tal da tarde E o que nós Queríamos Era Ir Comer qualquer coisa Porque já Havia muitas horas Que nós não tínhamos Feito uma refeição E no próximo episódio Do Repór TV Vamos Aprofundar mais As mudanças Que Abril Trouxe No desporto Feminino E masculino O português Não se atrapalha E lá de nulo E como o português É tão bom Que eu costumo dizer isto E eu estava Metido nisso Na altura Fizemos uma revolução A dançar A bailar A cantar Com craves Era se calhar O povo Tinha bem a noção De que O tempo Daquela jeito Já era E talvez por isso Optou-se por não Também Em vez de Ser agressivo Lá está Mudaram-se as coisas Mudou tudo Sem ser preciso Usar a agressividade Nem A maldade Nem nada disso E isso também É realmente Um grande Um grande feito Do povo português É o Por exemplo Nós agora Vemos as guerras Lá fora Que existem Na Rússia E noutros países Como é que nós Conseguimos dar a volta A um sistema E fizemos uma situação Que ainda dura Até agora A liberdade E nunca Precisámos Nem de maldade Nem de agressividade Nem de nada disso Coração Que Nasceu livre Não se pode Acorrentar Acorrentar Não se pode Acorrentar Não se pode Não se pode Não se pode